Música A história da guerra do Iraque pode ser contada de diversas maneiras. Uma delas começou aqui atrás de mim, no Hotel Palestine. Música Passamos a semana na região de Ribeirão Preto, onde fica a sede da Igreja do Deputado Marco Feliciano, a Catedral do Avivamento. Música Além de palavras, a Igreja Católica vive de símbolos. E alguns deles que a gente viu nesse conclave podem nos ajudar a prever o estilo que vai ter o pontificado do Papa Francisco. Música Boa noite. Uma série de ataques coordenados contra prédios e órgãos do governo no Iraque deixou dezenas de mortos e feridos no país na semana passada. Os atentados suicidas e com carros bomba ocorrem às vésperas do aniversário de 10 anos da invasão norte-americana e de seus aliados no país árabe, que resultou na derrubada do regime de Saddam Hussein. O editor executivo da Folha, Sérgio Dávila, e o repórter fotográfico, Juca Varela, que cobriram a guerra em 2003, estão neste momento no Iraque para relatar a situação após uma década da invasão. Veja a reportagem. Música Minus cidadãos, nesta hora, as forças americas e coalizadas estão na criação de operações militares para desarmar o Iraque, para liberar sua sociedade e defender o mundo de perigos. Música A história da guerra do Iraque pode ser contada de diversas maneiras. Uma delas começou aqui atrás de mim, no Hotel Palestine, que era onde, em 2003, os cerca de 150 a 200 jornalistas da mídia estrangeira se reuniam. Ali, no 11º andar, no quarto 1104, eu e o repórter fotográfico, Juca Varela, ficamos hospedados nesse período. E dali, a gente saía para presenciar os principais fatos desse início do conflito. Foi desse lugar aqui que eu consegui fazer um dos primeiros mísseis que caíram aqui em Magdá. E eu fiz a foto e transmiti. Música Três andares acima, um obus de um tanque americano atingiu uma daquelas janelas, matando três jornalistas. Essa também foi uma das guerras da época moderna que mais jornalistas matou. Música Aqui também, próximo ao Hotel Palestine, tem outro símbolo desse conflito, que é a Praça Alfirdos. Era ali que ficava uma das centenas de estátuas do ditador Saddam Hussein e que foi derrubada depois da tomada de Bagdá. Música Aqui onde tem esse pedestal ficava a estátua do Saddam Hussein. Hoje só tem as botas e fomos proibidos de continuar a filmar. Agora a gente pegou uma carona gentilmente com a polícia de Bagdá, que nos tirou da Praça Alfirdos depois de toda a confusão de poder filmar e não poder filmar nessa praça que é simbólica da queda do regime de Saddam Hussein. E agora a gente está indo em direção ao Teatro Nacional de Bagdá. Esse trajeto é importante também porque essa rua que a gente está passando, mal comparando, seria uma Oscar Freire paulistana. Se a Oscar Freire paulistana tivesse passado por três guerras, uma década de bloqueio econômico da ONU, uma ditadura sangrenta do Saddam Hussein. Por incrível que pareça, o trabalho da imprensa está bem pior agora. Eles estão mais paranoicos com fotografia. Juco, agora tem um checkpoint, é melhor se apontar para o chão para eles não querem que filme. Aqui bem onde eu estou passando nesse momento foi onde caiu uma bomba há dez anos. Esse chão foi todo reconstruído. A gente vai tentar entrar no teatro e ver a plateia que também tinha sido destruída e o palco. A cada porta é uma barreira. A gente tem que ir negociando cada pedacinho porque aí chega a autoridade. Uma autoridade, você sobrepõe a outra autoridade. Olha, eles estão negociando ali. O policial que nos trouxe negociou com o exército na porta que deixou entrar no lobby. Agora, do lobby para a plateia, estão negociando com outras pessoas que querem saber o que a gente vai filmar. Enfim, na guerra era mais fácil. Estava tudo destruído, a gente ia entrando e tirando foto. São os malhos de um país que começa a aprender a conviver com a democracia agora. A aprovação é necessária. Ok. Dez anos depois, o folhacóptero vai ao Iraque para mostrar como foi o ataque da coalizão liderada pelo presidente americano George W. Bush ao país, então dirigido pelo ditador Saddam Hussein. O início da ofensiva foi na madrugada de 20 de março de 2003, com bombardeios a Bagdá, capital do Iraque. Na tarde do mesmo dia, tropas que estavam no Kuwait começaram a entrar no sul do país em direção à Basra. Era o início da Operação Choque e Pavor. Saddam foi à TV e disse que venceria. Tropas iraquianas mostravam sinais de resistência, enquanto soldados americanos começavam a formar uma frente no norte do país, ao lado de combatentes curdos. Depois de um avanço rápido em direção à capital, mas ainda com batalhas nas cidades de Basra, na Síria, na Jard e Karbala, em 29 de março a coalizão fez uma pausa para segurar o abastecimento das tropas mais avançadas, já próximas da linha de defesa da capital. A retomada da ação militar ocorreu em 1 de abril, após intensos bombardeios a Bagdá. Em 4 de abril, soldados dos Estados Unidos conquistavam o aeroporto da capital e iniciavam o circo a Bagdá. No dia seguinte, era feita a primeira ofensiva ao centro da cidade. Poucos dias depois, em 7 de abril, os palácios presidenciais foram tomados. No sul do país, soldados britânicos finalmente conquistaram Basra. Na região norte, tropas curdas, com ajuda americana, foram dominando a região. Em 9 de abril de 2003, 21º dia do ataque ao Iraque, terminou a ditadura de Saddam Hussein, que estava no poder há 24 anos. O jogo acabou, disse o embaixador do Iraque nas Nações Unidas, único a falar pelo governo. O paradeiro de Saddam, no entanto, era desconhecido. Ele só seria capturado em dezembro de 2003, perto de sua cidade natal, Tikrit. Acusado de homofobia e racismo, o pastor evangélico e deputado federal Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, presidiu, na semana passada, a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. A Folha revelou que 5 dos 20 assessores do deputado, contratados pela Câmara com salários de até 7 mil reais, não dão expediente no Congresso. Eles comandam igrejas ligadas a Feliciano, na região de Ribeirão Preto. O deputado nega irregularidades e diz que não há nada de errado em ter assessores, que também são pastores. O repórter especial da Folha, Leandro Colom, foi até lá para conhecer as atividades do polêmico deputado. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Passamos a semana na região de Ribeirão Preto, onde fica a sede da igreja do deputado Marco Feliciano, a Catedral do Avivamento. Eu vi que tem 5 pastores, eu acho que você é um deles, trabalham no gabinete e na Câmara. Sim, não sei se você entende, qualquer pessoa que vai contratar os seus assessores para lamentar, contata gente próxima, amigos, entende? Os pastores são amigos. Tem o São Joaquim da Barra, um em Franca. E em todos esses lugares a gente tem escritórios que atendem a população. Tem um escritório em Franca, por exemplo? Tem, tem. Não, não tem um escritório montado. Tem um escritório, por exemplo, em Ribeirão? Aqui em Ribeirão? Não, porque a gente está remodelando o escritório de Ribeirão. Onde que é o escritório dele? O escritório político dele é em Orlândia. Em Orlândia. É um prédio anexo à igreja, no Estado, mas não é o prédio da igreja. Boa tarde, o escritório político do deputado? Aqui no lugar, eu acho que aqui. Aqui? Isso. Trancou aqui. Atrancaram a igreja. Um parlamentar que nunca militou nos direitos humanos, que além de não militar, ainda é contra vários segmentos sociais que precisam da proteção do Estado. Ele representa o interesse de uma comunidade muito específica. Não é nem toda a comunidade evangélica. Porque lá vai deixar de ser um gueto gay. Vai ser uma comissão de direitos humanos para seres humanos. Vai precisar de alguém, tipo o Marcos Feliciano lá. Até digo mais, se ele não quiser, eu estou pronto para assumir. Daí vão ter pancada lá dentro mesmo. Na segunda-feira, a gente acompanhou um culto do deputado em Ribeirão Preto, onde fica uma das principais unidades de sua igreja. E ele não vai conversar com a gente? Ele pediu para estar em oração, vai estar orando. Eu vou pedir para vocês não fazerem mais imagens nem daqui. Você pode entrar como assistiu o culto. Você tem o direito até de se tornar cristão hoje aqui. Pastor! 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 Minha vida é um livro aberto, está na internet. São milhares de mensagens. Mensagens que em algum momento tocou a vida de alguém. Mensagens que ajudaram pessoas a saírem da depressão. Que ajudaram as pessoas a voltar a acreditar. Que fizeram as pessoas deixarem de lado as suas armas para tentar o suicídio. Ou seja, eu tenho história nesse país. Eu represento uma igreja. Eu represento um povo que me elegeu com 212 mil votos do Estado de São Paulo. E esse povo que me colocou na Câmara dos Deputados, me colocou para que eu pudesse defender os preceitos cristãos. Nós aceitaríamos de bom grado um cristão na presidência da Comissão de Direitos Humanos se esse pastor ou esse cristão fosse comprometido com a perspectiva de direitos humanos que levasse dignidade às minorias. Seminário LGBT infantil, vai ensinar a criança sobre o setor, mas não vai, 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 não vai. O parceiro tá gay, não diante o outro não vai, não vai. Seu pai tem orgulho de você. Ah, eu tenho um filho gay, vou pro grupo da família. Quem quer queimar a rua, você vai queimar a porra. Racista homofóbico. Olha, 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 olha. Feliciano, fora. Olha, olha, olha. A senhora é pastora em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. A senhora dirige a igreja aqui em Ribeirão. Essa é a igreja. Essa é a igreja aqui em Ribeirão. E aí também a senhora é assessor dele como um gabinete. Que tipo de serviço você presta pra ele? Eu sou presidente do PSC, aqui de Ribeirão. E como que a assessoria parlamentar o senhor presta? Eu cuido da política dessa região. Vamos tentar conversar com o pastor Rafael Otávio, que é quem dirige a igreja. E ele é assessor parlamentar do gabinete do deputado em Brasília. Ali tem um altidó do pastor. Tudo bom? Você está precisando falar com o pastor. Que horas você encontrou ele? Eu vi direto. Oi, mãe. Ele chega da faculdade às 11h30? Às 11h30, meio-dia. A faculdade do que ele faz? O que ele faz é psicologia. Então, eu poderia muito bem falar, eu tenho que levar lá, mas eu tenho que falar com ele, né, mano? E a falta de respeito mesmo. O pastor Rafael Otávio, que é assessor do gabinete do deputado Marco Faliciano, terça-feira, 10h20 da manhã, ele está na faculdade de psicologia. E de lá vem pra cá, onde passa o dia. Quando, na verdade, deveria estar cumprindo um expediente aí de 40 horas semanais como assessor parlamentar do deputado. A nossa luta vai poder tirar o fascismo, machismo, homofobia. Brasil!